Olá, está acontecendo aqui no município de Barbalha um evento que está capacitando pessoas para trabalhar com licitação, com foco lógico ao poder público. A gente está aqui ao lado do Renato Monteiro, que é advogado dos palestrantes. Renato, por que a licitação é o grande bicho-papão do poder público, hein Renato? Bom dia. Bom dia, agradeço a oportunidade e cumprimento a todos. A licitação é o bicho-papão hoje em dia, no meu entender, pela ausência de capacitação dos servidores públicos, a ausência de procedimentos claros e precisos, de forma que esse tumulto causa a sensação de desorganização e a sensação que se passa para a comunidade de que as compras públicas, na sua totalidade, são acometidas de algum tipo de corrupção ou algum tipo de desorganização. O que a nova norma de licitação trouxe de importante para o cenário dos municípios brasileiros é uma orientação de como se organizar e quais os mecanismos são importantes para que implemente um processo de compra de forma mais transparente. E aí, não só o processo de compra, né? A nova lei de licitações, ela tem um condão de gerenciamento, né? Ela fala muito em processos, em organização, em metodologia. Tanto que, no artigo 5º, ela trouxe diversos princípios que são inovação aqui no momento de lei de licitações. O princípio da segregação de funções, o princípio de processo, o princípio do julgamento limpo, o princípio da publicidade, da eficiência, da eficácia, dentre outros. Mas o que é importante mesmo é falar que a nova lei de licitações trouxe a figura da governança pública, que vem do mundo privado, que é a organização precisa de como implementar um negócio de sucesso. Nesse sentido, a governança pública, ela tende a organizar a administração pública, seja desde o ato de decisão até o ato de fiscalização de contratos. No parágrafo único do artigo 11 da nova lei de licitações, lá está colocada a obrigação da governança. E a governança é responsabilidade da alta administração, sobre responsabilidade penal e civil. Então, cabe ao prefeito e ao secretário a implementação de ações de governança para alcançar resultados. E aí o que é a governança? É desenhar processos, é fazer a segregação de funções dos servidores, é capacitar os servidores, é implementar ações de combate à corrupção, é implementar ações de organização administrativa, dentre outras ações. A governança é a palavra-chave na nova lei de licitações, fugindo um pouco da ideia de só licitação. Ela está trazendo ao serviço público municipal, estadual e federal as ações de governança para melhor organizar e fazer as entregas que a sociedade precisa. Quando é que a nova lei já deverá estar em prática, sendo colocada em prática pelos gestores? A nova lei de licitações, ela foi aprovada em 1º de abril do ano passado, ela tem um período de adaptação até 1º de abril do ano que vem. Então, 1º de abril do ano de 2023, ela passa a ser plenamente exigível. E aí tem algumas figuras que precisam ser trabalhadas já de agora. A lei entra em vigor em 1º de abril do ano que vem, com o exercício orçamentário já de 2023. Entretanto, o exercício orçamentário de 2023 é planejado agora, em 2022. Uma das figuras, um dos mecanismos da nova lei de licitações é o PCA, Plano de Contratação Anual, que precisa ser elaborado esse ano para dar sustentação à LOA do ano que vem. A LOA, todos nós já conhecemos, é uma ferramenta mais acessível que a gente já, na sociedade, conhece. Mas o que dá sustentação à LOA de agora em diante é o PCA, Plano de Contratação Anual. Então, não tem cabimento à votação de uma LOA se ela não for fundada em um PCA. E isso não é opinião minha, é uma ferramenta colocada pela nova lei de licitações. E o plano de contratação anual, e o que é isso? É o detalhamento de tudo que se vai fazer naquele exercício, cronometrando prazos, obrigações e metas, para que seja transmitido à sociedade exatamente quando cada processo vai acontecer e quando o serviço ou produto será colocado à disposição da população. Então, a nova norma de licitações, com o tom de governança, ela torna-se uma mera ferramenta para acolher o anseio social, lá no planejamento estratégico, que também é obrigatório agora para os municípios, e transferir isso até a entrega à sociedade. A governança é a ferramenta para você implementar a entrega de resultados no município. Então, aqui é um evento que todo mundo pode participar, ou somente agentes do poder público é quem é o foco principal? O foco principal são os servidores públicos, né? Esses precisam ser capacitados inicialmente, porque eles que vão operar a nova norma de licitação. E não só os servidores operacionais do setor de licitação. É interessante para o prefeito entender suas responsabilidades, para os secretários, para quem trabalha no controle e para quem trabalha na licitação. A nova norma, ela conecta esses setores, de forma a transformar numa estrutura que consiga fazer entregas alinhadas. Então, é interesse da sociedade, mas primordialmente para servidores públicos, né? Diretos ou indiretos. Aquelas obras que, de repente, surgem ali de última hora. Teve um problema, de repente, o gestor numa estrada, que teve um problema na chuva, e aquela obra não estava prevista. Tem uma brecha, tem algum espaço dentro da nova lei que consiga fazer com que a gestão se adeque a essas situações? Olha, aí você perguntou muito bem. O que faz isso acontecer na administração pública é a falta de planejamento. Que, natural, até as questões climáticas em determinadas regiões, elas são previsíveis. As chuvas no Nordeste, todos nós sabemos quando as chuvas vão acontecer, que hora começam as aulas, quando tem festas de padroeiros. E a figura do planejamento estratégico colocado na norma, ela obriga o gestor público a criar o seu momento de planejamento estratégico, onde ele junta as equipes e entende o que pode acontecer nos quatro anos de mandato dele. E se eu sei o que vai acontecer nos quatro anos de mandato, eu já crio as estratégias para resolver aqueles problemas. E aí, esses episódios que a gente entende muitas vezes como emergência, eles vão ser planejados, são episódios previstos. Chuva é previsto em todas as regiões. Agora, há as excepcionalidades, as catástrofes naturais, elas existem. Mas a gente tem que diferenciar a catástrofe natural de atividades que acontecem todo o inverno. A aula acontece todo ano. Eu sei que dia tem que começar, qual é o calendário letivo, que todas as crianças precisam comer. Então, o natural, e agora exigido pela norma, é que exista um planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico não são aqueles almoços executivos, onde o prefeito se reúne com os secretários, discutem alguns planos e ali vira uma peça meramente de gaveta. O planejamento estratégico, ele reúne a auto-administração, o tático e o operacional. E aí, pode usar diversas ferramentas. A 5W2H é uma muito conhecida e gratuita, onde você vê o que vai fazer, quando vai fazer, quem vai fazer, quanto vai custar e quando estará à disposição da população. Então, a norma trouxe todas as ferramentas para o gestor entregar uma gestão profissional. Ele tem as ferramentas agora, ele tem as ferramentas para fazer as entregas dentro do tempo certo. Não tem agora também como dizer, ah, eu não tenho fundamento legal para planejar. Agora, tanto tem ferramenta como é obrigatório. E se der bronca, o gestor é quem vai responder até criminalmente sobre isso. Isso. E aí, a lei, a 1433, ela teve dois anos de adaptação para as etapas que tratam de procedimento licitatório. Entretanto, as peças, os artigos que alteraram o código penal, eles aconteceram e tiveram eficácia imediata. Então, o código penal já foi alterado e está valendo. E a responsabilidade civil e criminal por não implementar a governança é da alta administração. E a norma também trouxe a explicação do que é alta administração. Ok, obrigado, Renato. Renato Monteiro, que é um dos palestrantes, inclusive, desse evento e que vai até esta sexta-feira aqui no Hotel Imperial, no município de Barbalha, que fica aqui praticamente na divisa entre os municípios de Juazeiro do Norte e Barbalha. Daí a importância dos gestores também participarem. Não manda a pena os assessores, mas é importante que os gestores, eles possam conhecer também essa nova lei de licitação para que depois não possam ter problemas com ela. Com imagens de Guto Vital, o Tom de Souza aconteceu. Está no Miséria. Aconteceu? Dado Miséria. Miséria.com.br Seu portal de notícias.